Presta atenção você aí de casa, o golpe tá aí, cai quem quer ou quem não assiste o Cidade Alerta. Vinheta na tela. Cai quem quer ou quem não assiste o Cidade Alerta. Atenção, tem malandro tentando dar golpe usando até o nome da Saneago. E foi por pouco que essa moça aqui não transferiu mais de 400 reais para os criminosos. Cuidado na hora de buscar a segunda via da fatura. Explicadinho na tela do Cidade. Foi por pouco que a Kézia não caiu em mais um desses golpes que estão cada vez mais frequentes na praça. Ela precisava pagar uma fatura da Saneago para ter o serviço de água religado. Para isso procurou na internet o site da empresa. Quando abriu o site da Saneago me enviou para o atendente virtual. Quando eles me enviaram para o atendente virtual, é normal. Abriu a frisologia, eu de bom dia, a pessoa não me respondeu, mas já apareceu a opção da qual eu queria. A falsa atendente tinha até um nome legal que lembra a empresa. Era a Sane, como mostra o print da conversa. Pela forma de atendimento pouco profissional, a Kézia já começou a desconfiar do serviço. Quando informaram o valor da conta, ela praticamente formou a certeza. Estava para cair num golpe. Se não fosse a atenção minha de ter a percepção, eu teria levado um prejuízo de quase 400 reais. Ainda bem que ela não mandou a grana para os estelionatários, que chegaram até a registrar-se em NPJ. Aí eu pesquisei o CNPJ. Quando eu vi que o CNPJ era recente, era aberto agora dia 17 do 10, e o CNPJ era um MEI no nome de uma mulher. E aí eu falei, gente, isso é golpe. Agora vamos explicar como é que o golpe funciona. Olha só. A pessoa vai, vou aqui no buscador mais comum de ser usado no mundo, que é o Google, e digita aqui, segunda via de fatura, como todo mundo faz. Apareceu aqui já, no topo, a agência virtual da Saneago, com o endereço correto, saneago.com.br. Vou abrir uma janela e deixar aqui. Porém, muitas vezes, no aplicativo aqui, aparecem anúncios patrocinados, que a pessoa paga para anunciar e isso ficar aqui no topo. E aí, provavelmente, essa página falsa, que quase enganou a Kézia, já foi retirada do ar por meio de denúncias. Ela já não se encontra aqui mais. Mas, são várias outras. Olha, segundaviafatura.org, várias outras páginas. O que acontece? No caso dela, ela clicou, vou deixar aberto a página verdadeira da Saneago, onde você procura aqui a emissão de segunda via, consultando com o seu número de conta, aqui. Mas, no caso dela, na página falsa, ela foi encaminhada por um atendimento de WhatsApp. Nesse atendimento da página falsa, eles entraram em contato, passando um outro valor. E aí, uma dica importante. Eles não mandaram fatura, mas sim um pagamento por meio de chave PIX, o que não é feito pela Saneago. A Saneago faz apenas recebimento via boleto. A Saneago não encaminha SMS para falar de débito, de emissão de segunda via. A Saneago não tem um número de WhatsApp automático. O nosso cliente tem que pedir para fazer esse atendimento. Hoje, a Saneago está muito atenta, está alertando ao nosso cliente para que todos os serviços a serem solicitados pela internet que sejam realizados pelos nossos canais oficiais. Não custa nada reforçar. A Saneago não tem pagamento por PIX, só boleto. E não entra em contato com os clientes também. E anota aí os canais oficiais da empresa. Nós temos o 0800 645 0115, que faz o atendimento global a todo cidadão. Nós temos o site da Saneago, www.saneago.com.br. O nosso atendimento pelo WhatsApp é o telefone 62-3269-915. E estamos à disposição nos presenciais, que são os VAPT-boots. Que para ter atendimento, basta fazer o agendamento pela internet também. Aí, ó, você em casa, você entendeu o golpe? Muito simples. Pode ter isso aí da Saneago, pode ter da Enel, pode ter de contas de telefone, de internet. O que o pessoal faz? Tem um negócio chamado anúncio patrocinado no Google. É a plataforma de busca que todo mundo usa aí, praticamente. E aí o que acontece? Quando eles colocam lá um anúncio patrocinado, eles pagam. Fica no topo. Aí você faz a pesquisa lá, joga a segunda via de fatura, Enel. E aí pode ser que apareça isso lá. Então, você tem que ficar muito atento, porque senão você pode ser encaminhado para uma página falsa, pedir ali a sua fatura e acabar pagando para quem não tem nada a ver. Então vá sempre nos canais oficiais e nunca clique em página de anúncio quando você for procurar uma instituição assim. Procure ali certinho, se precisar de ajuda de alguém que tenha mais intimidade com a internet, peça ajuda porque a malandragem fica bolando golpe todo dia. E aí o golpe está aí, cai quem quer ou quem não assiste o Cidade Alerta.